Música Bem vindos ao Decarona com Ola e Ana Estamos aqui, São Pedro do Paraná Para mostrar para vocês mais um município, não é Ana? Isso mesmo, aqui no noroeste do Paraná Sejam então bem vindos e vamos de carona e vamos conhecer essa cidade? Isso! Música Música É um município pequeno aqui do noroeste que pertence a região aí de Paranavaí, né? Vamos deixar o mapa? Vamos deixar o mapa onde fica Quantos habitantes então, Ola? 2.500 habitantes mais ou menos, pequeno? Sim, pequeno Mas nosso lema, né? Nenhuma cidade, ela é tão distante ou tão pequena que não vale a pena visitar E nós estamos aqui visitando essa cidade Acredito que estamos na Avenida Paraná, né Ana? Não sei São Pedro do Paraná Esse município que está a 300 metros de altitude mais ou menos Glória E a 605 quilômetros de Curitiba capital Que legal! E aqui, revitalizando aqui a praça da Igreja Matriz Paróquia Que bacana Depois que estiver pronto aí pessoal aqui de São Pedro Vocês nos marquem no Instagram É, nas fotos, né? E aí diz, olha como é que ficou a praça Como ficou bonita Porque a gente não tem noção de como vai ficar, pessoal Isso, eu vou deixar o nosso Instagram ali então Continuar aqui então na... Isso, na Avenida aqui É, Paraná Exatamente O aniversário da cidade fica no dia 30 de dezembro Aqui do município De São Pedro Foi quem, Ana? Foi o senhor Silvio Vendramin? É verdade Ele que se, assim, tomou a frente pra fazer esse povoado aqui Que era uma fazenda, né? Isso, a fazenda São Pedro, exatamente Olha só E assim, como era uma região aqui que tinha dificuldade em transporte, né? Sempre foi, assim É, na época era bem difícil, né? O único transporte que tinha era carroça, né? Para a roça Para as cargas Aí quando criaram esse caminho então de Loanda até Porto Rico, olha Temos uma rodoviária, né? Aí já, já, tem a rodoviária Aí tem a rodoviária aqui Não sei se ainda está funcionando ou está fechada no momento Então se mudou de local às vezes É, também, né? E aqui parece um estádio ou alguma coisa assim É, aqui é um estádio municipal Então como a gente estava falando, né? O problema deles aqui era principalmente transporte Porque as estradas eram muito ruins Principalmente quando chovia, não tinha linha de ônibus O município aqui, Ana, você sabia? E nossos amigos caroneiros Ele é banhado por 18 quilômetros aqui pelo município Pelo Rio Paraná Rio Paraná, banha aqui Aí você olha no mapa e vê assim Mas ué, não é perto do rio, né? Porque não é Mas tem uma ponta do município Do município que chega lá na barranca do Rio Paraná Tem uma escola Um semeio, uma escola, uma coisa Não deu para pegar direito Aqui na frente tem uma Tem muita coisa sendo construída Tem uma quadra escrutiva Pela Avenida Brasil, agora, né? De São Pedro do Paraná E parece que é noite É, parece que é noite Mas não é, pessoal É ameaça de chuva, de novo O tempo armou Vindo de Luana para cá O tempo armou Para quem assistiu o vídeo de Luana até São Pedro aqui Viu que o tempo estava se armando mesmo Então vamos continuar com a história, né? No dia 29 de novembro de 1963 O que aconteceu aqui? Foi criado o município já Ah, é? Não teve a criação do distrito, essas coisas? Não, não encontramos a informação Sobre a criação de... Do distrito Então, 29 de novembro foi criado Mas instalado o município foi no dia 14 de dezembro de 64 É, foi desmembrado de Luana e Porto Rico Isso, pegou dois pedaços ali, né? E se transformou neste município aqui É, e a emancipação política é comemorada, tá, pessoal? No dia 30 de dezembro De dezembro Isso aí E os eventos aqui de São Pedro do Paraná Tem bastante coisa, né? Parece que o pessoal aqui tem uma agenda bem movimentada Tem festa do Padroeiro Que é o São José, né? São José, em maio Isso, que é em maio Festa de que? Tem o Padroeiro São Pedro Que é... Em junho De uma... Comunidade, né? Comunidade, um distrito Tem o Campeonato de Pesca do Jaú É, Peixão É por causa do rio aqui do lado, provavelmente, né? Ah, é verdade Deve ser Talvez eu tenha trocado os Padroeiros, tá, pessoal? Mas tudo bem, né? É que tem o Porto São José aqui Que nós não vamos conseguir visitar Que é lá no rio Isso E lá tem o Padroeiro, então, São José Por isso, lá tem a festa, tá? Uhum Pó, acho que o estacionamento aqui foi feito meio novo É, que bacana aqui Secretaria Municipal de Saúde aqui do lado É, Unidade de Saúde Aqui, área de saúde Interessante Falando ainda sobre eventos e turismo aqui no município Tem a prainha da... A Praia da Mineira também, né, Ana? É, o pessoal vai falar, né? É, que gosta de ir lá em final de semana Curtir uma praia de água doce E também o terminal de cargas Pressalino sempre bom É, pressalino sempre bom O que é o terminal de cargas agora? Então, na verdade, é assim Aqui se produz muita areia Extração, né? Extração de areia, exatamente Aqui nessa região Principalmente aqui em São Pedro Aí houve um certo problema com a justiça Que foi interditado E o pessoal que trabalhava com isso Teve muita dificuldade E eles tiveram que se readaptar E aqui, agora, esse porto de extração É um dos... é assim... é o melhor do Brasil em termos de legislação ambiental Olha, que legal! Parabéns, então, para São Pedro do Paraná Verdade É... ficou um terminal muito bacana Muito bacana mesmo Ele tem até mata ciliar, né? Ele tem mata ciliar, ele tem um monte de coisa que é muito bacana Ele tem uma correia que puxa por mais de 500 metros Areia que sai do rio até chegar, digamos assim, num depósito Que é como se fosse aqueles silos, né? De grãos E os caminhões O que que acontece? Eles encostam do lado ali E aí, o que acontece? A areia cai dentro Não precisa de máquina para estar carregando E aí, então, eles diminuíram bastante O problema com o meio ambiente, né? Com as máquinas gastando diesel e caminhão e tal e coisa Então, eles têm agora esse porto que ficou 100% Que bacana Muito legal Então, é isso, pessoal Mais um vídeo concluído Mais um pontinho no mapa É... mostramos aí a cidade de São Pedro do Paraná para vocês Que bom Que bom que você veio de carona até o fim do vídeo Não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas É isso aí, pessoal Até mais Bye, bye Tchau Tchau